Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldiene Você estará ouvindo agora a leitura do dia 28 de maio Estou gravando o livro de Jó, capítulo 15 Ele faz, acusa Jó de impiedade Então durante toda esta leitura do livro de Jó Você vai ver os amigos Elifaz, Bildade, Jó Eles vão conversando e toda vez que os amigos falam Eles estão sempre fazendo acusação a Jó Então observe bem, eu custei bastante entender um pouco da leitura do livro de Jó Hoje já compreendo um pouco mais Então eu te incentivo a continuar ouvindo até o final Como eu disse na gravação passada Deus vai começar a responder Jó somente a partir do capítulo 38 Esteja atento ou atenta a partir do capítulo 38 O que vai acontecer quando Deus começa a conversar com Jó Capítulo 15 Ele faz, acusa Jó de impiedade Então respondeu Ele faz o temanita e disse Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento E encherá o seu ventre de vento oriental Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam E tu tens feito o vão, o temor e diminuis os rogos diante de Deus Porque a tua boca declara a tua iniquidade E tu escolheste a língua dos astutos Olha o que ele faz, fala para Jó A tua boca te condena e não eu E os teus lábios testificam contra ti Olha quanta acusação, misericórdia És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido Ou foste gerado antes dos outeiros Ou ouviste o secreto conselho de Deus E a ti somente limitaste a sabedoria Olha ele desafiando ainda Jó A sabedoria de Jó Que sabes tu que nós não saibamos Que entendes que não haja em nós Também há entre nós encanecidos e idosos Muito mais idosos do que teu pai Porventura as consolações de Deus te são pequenas Ou alguma coisa se é oculta em ti Porque te arrebata o teu coração E porque piscas os teus olhos Para virares contra Deus o teu espírito E deixares sair tais palavras da tua boca Que é o homem para que seja puro E o que nasce da mulher para que fique justo Eis que nos seus santos não confiaria E nem os céus são puros aos seus olhos Quanto mais abominável e corrupto é o homem Que bebe a iniquidade como água Ele faz mostra que o ímpio é atormentado nesta vida Escuta-me E mostrar toei E o que vi te contarei O que os lábios anunciaram E o que ouviram de seus pais E não ocultaram Aos quais somente se dera a terra E nenhum estranho passou por entre eles Todos os dias Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo No curto número de anos Que se reservam para o tirano O sonido dos horrores Será nos seus ouvidos Até na paz Lhe sobrevém o assolador Não crê Que tornará das trevas Mais que o espera a espada Anda vagueando Por não dizendo Onde está Bem sabe que o dia das trevas Lhe está perto A mão Olha o que ele faz Fala para Jó Assombram-no A angústia E a tribulação Prevalecem contra ele Como rei Preparado para peleja Porque estendeu a sua mão Contra Deus E contra o Todo-Poderoso E se embraveceu Arremete contra ele Com dura cerviz E com os pontos grossos Dos seus escudos Por quanto cobriu o rosto Com a sua gordura E criou Enxúdias Nas ilhargas Enxúdias Quer dizer Gordura de aves E habitou Em cidades assoladas Em casas Em que ninguém morava Que estavam a ponto De fazer-se montões De ruínas Não se enriquecerá Nem subsistirá Sua fazenda Nem se estenderão Pela terra As suas possessões Não escapará Das trevas A chama do fogo Secará Os seus renovos E ao assopro Da boca de Deus Desaparecerá Não confie Pois Na vaidade Enganando-se A si mesmo Porque a vaidade Será a sua recompensa Antes do seu dia Ela se consumará E o seu ramo Não reverdecerá Sacudirá As suas uvas verdes Como as da vide E deixará cair A sua flor Como a da oliveira Porque o ajuntamento Dos hipócritas Se fará estéreo E o fogo Consumirá As tendas Do suborno Concebem O trabalho E produzem A iniquidade E o seu ventre Prepara Enganos Agora É a oportunidade De Jó falar Capítulo 16 Jó Acusa Seus amigos De falta De compaixão E misericórdia Veja a situação Que Jó Estava E o que Esses três amigos Estavam falando Ali Naquela situação Que eles estavam Vendo o amigo Isso porque Amigo Entre aspas Nós temos Alguns amigos Assim Que na nossa ferida Ao invés De eles colocarem Azeite Eles colocam Sabe o que Vinagre E sal Que Deus tenha Misericórdia Desses amigos Nossos Como foram Os amigos De Jó Continuando Estou lendo O que está Na bíblia Eu fiz este comentário Mas a leitura Bíblica Eu estou Extraindo Da palavra De Deus Jó Acusa Seus amigos De falta De compaixão E misericórdia Capítulo 16 Então respondeu Jó E disse Tenho ouvido Muitas coisas Como estas Todos Vós Sois Consoladores Molestos Molestos Quer dizer Atacadores Porventura Porventura Não terão Fim Estas Palavras De vento O que Te irrita Para assim Responderes Faria Eu também Como Vós Falais Falaria Eu também Como Vós Falais Se a Vossa Alma Estivesse Em lugar Da minha Alma Então Jó Pergunta Para eles Se eles Estivessem No lugar Dele De Jó Será Que ele Jó Falaria Com os amigos Daquela Maneira Vou repetir Falaria Eu também Como Vós Falais Se a Vossa Alma Estivesse Em lugar Da minha Alma Ou Amontoaria Palavras Contra Vós E Menearia Quer dizer Zombaria Contra Vós A minha Cabeça Antes Vos Fortaleceria Com a Minha Boca E a Consolação Dos meus Lábios Abrandaria A Vossa Dor Se eu Falar A minha Dor Não Cessa E calando Me Qual É o Meu Alívio Na Verdade Agora Me Molestou Tu Assolaste Toda Minha Companhia Testemunha Disto É Que Já Me Fizeste Enrugado E a Minha Magreza Já Se Levanta Contra Mim E No Meu Rosto Testifica Contra Mim Quer dizer Jó Estava Dizendo Olhem Para Minha Aparência Olhem Para O Meu Rosto Vê Como Estou Acabado Em Outras Palavras Seria Isto Na Sua Ira Me Despedaçou E Ele Me Perseguiu Rangeu Rangeu Dentes Contra Mim Aguça O Meu Adversário Os Olhos Contra Mim Abrem A Boca Contra Mim Com Desprezo Me Feriram Nos Queixos E Contra Mim Se Ajuntam Todos Entrega Me Deus Ao Perverso E Nas Mãos Dos Ímpios Me Faz Cair Descansado Estava Eu Porém Ele Me Quebrantou E Pegou Me Pelo Pescoço E Me Despedaçou Também Me Pôs Por Seu Alvo Cercam Me Os Seus Flecheiros Atravessa Me Os Rins E Não Me Poupa E O Meu Fel Derrama Pela Terra Que Lamento De Jó Meu Deus Quebranta Me Com Golpe Sobre Golpe Arremete Contra Mim Como Um Valente Cozi Sobre A Minha Pele O Silício E Revolvi A Minha Cabeça No Pó Silício É Roupa De Tecido Grosseiro Feito Com Pelo De Cabra Cozi Sobre A Minha Pele O Silício E Revolvi A Minha Cabeça No Pó O Meu Rosto Todo Está Descorado De Chorar E Sobre As Minhas Pálpebras Está Sombra Da Morte Apesar De Não Haver Violência Nas Minhas Mãos E De Ser Pura A Minha Oração Ah Terra Não Cubras O Meu Sangue E Não Haja Lugar Para O Meu Clamor Eis Que Também Agora Estás A Minha Testemunha No Céu E O Meu Fiador Nas Alturas Aleluia Glória Jesus O Mesmo Digo Eu O Mesmo Digo Eu A Minha Testemunha Está No Céu E O Meu Fiador Nas Alturas Eu vou Registrar Esse dia De Hoje 22 De Setembro De 2020 Eu Tomo Posse Desta Palavra Na Minha Vida A Minha Testemunha Está No Céu E O Meu Fiador Nas Alturas Aleluia Glória Jesus Deus Sabe Por que Eu Estou Falando Desta Palavra E Ainda Digo Mais O Meu Juiz O Meu Defensor O Meu Senhor O Meu Rei Ele Está No Céu Ele Está Nas Alturas Deus Sabe Por que Estou Registrando Esta Palavra Hoje Nesta Leitura Dia 22 De Setembro De 2020 Repito Mesmo Para Ficar Bem Gravado Para Quem Vai Ouvir Não Sei Quem Vai Ouvir Em Quantos Ouvidos Essa Palavra Vai Chegar Mas Eu Quero Te Dizer Para Você Que Está Ouvindo Esta Leitura Tome Posse Também Desta Palavra A Sua Testemunha O Seu Fiador Está Nas Alturas Está Nos Céus O Seu Juiz O Seu Defensor Se Chama Jesus Cristo Filho De Deus Ande 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 Presença Dele Obedeça A Palavra Do Senhor Dê Testemunho Seja Um Exemplo Que Você Vai Ter Esta Resposta Deste Seu Processo Como Eu Terei Do Meu Processo Que Está Diante De Deus Aleluia Continuando Vou Repetir Esse Versículo Eu Amei Jó 16 Versículo 19 Jó Capítulo 16 Versículo 19 Eis Que Também Agora Está A Minha Testemunha No Céu E O Meu Fiador Nas Alturas Sabe Quem É O Fiador Aquele Que Garante As Suas Dívidas Aquele Que Assina Por Você A Sua Dívida Jesus Assinou Cravou A Minha Dívida E A Sua A Cédula Do Pecado Que Era Meu E Seu Este Pecado Jesus Cravou Lá Na Cruz Amém E Derramou Seu Precioso Sangue Glória Jesus Continuando Versículo 20 Do Capítulo 16 De Jó Os Meus Amigos São Os Que Zombam De Mim Isso Aí Os Meus Olhos Se Desfazem Lágrimas Diante De Deus Enquanto Os Amigos Estavam Zombando De Jó Aleluia Ele Estava Se Derramando Em Lágrimas Diante De Deus Sabe O Que É Isso Deus Escolhendo As Suas Lágrimas E As Minhas Ai De Quem Toca Fere Persegue Maltrata Trai O Ungido De Deus Continuando Há Se Se Alguém Pudesse Contender Com Deus Pelo Homem Como Filho Do Homem Pelo Seu Amigo Porque Decorridos Poucos Anos Eu Seguirei O Caminho Por Onde Não Tornarei Aleluia Capítulo 17 O Meu Espírito Se Vai Consumindo Os Meus Dias Se Vão Apagando E Só Tenho Perante Mim A Sepultura Porventura Não Estão Zombadores Comigo Olha Só Ele Está Chamando Ali Os Amigos De Zombadores Jó Também Foi Bem Sincero Com Aqueles Amigos Dele Amigos Entre Aspa E Os Meus Olhos Não Contemplam As Suas Amarguras Promete Agora E Dá-me Um Fiador Para Contigo Quem Há Que Me Dê A Mão Porque Ao Seu Coração Encobriste O Entendimento Pelo Que Exaltarás O Que Lisonjeando Fala Aos Amigos Também Os Olhos De Seus Filhos Desfalecerão Mas A Mi Me Pôs Por Um Provérbio Dos Povos De Modo Que Me Tornei Uma Abominação Para Eles Pelo Que Já Se Escureceram De Mágoa Os Meus Olhos E Já Todos Os Meus Membros São Como A Sombra Os Retos Pasmarão Disto E o Inocente Se Levantará Contra O Hipócrita Aleluia E o Justo Seguirá O Seu Caminho Firmemente E o Puro De Mãos Irá Crescendo Em Força Será Que Nós Podemos Falar Isso Diante De Deus Que As Nossas Mãos Estão Puras Não Estão Comprometida Com Suborno Com Que Não É Nosso Será Que As Nossas Mãos Estão Limpas Diante De Deus Ou Nós Estamos Usando E Usufruindo E Desfrutando Daquilo Que Não É Limpo Que Não É Justo Diante De Deus Pensemos Nisso Vou Ler De Novo E o Justo Seguirá O Seu Caminho Firmemente E o Puro De Mãos Irá Crescendo Em Força Aleluia Mas Na Verdade Tornai Todos Vós E Vindicar Porque Sábio Nenhum Acho Entre Vós Jó Procurava Um Sábio Entre Eles Ele Não Encontrava Os Meus Dias Passaram E Malograram-se Os Meus Propósitos As As Aspirações Do Meu Coração Trocaram A Noite Em Dia A Luz Está Perto Do Fim Por Causa Das Trevas Se Eu Olhar A Sepultura Como A Minha Casa Se Nas Trevas Estender A Minha Cama Se A Corrupção Clamar Tu És Meu Pai E Aos Bichos Vós Sois Minha Mãe E Minha Irmã Onde Estaria Então Agora A Minha Esperança Sim A Minha Esperança Quem A Poderá Ver Ela Descerá Até Os Ferrolhos Do Céu Quando Juntamente No Pó Teremos Descanso Capítulo 18 Novamente Acusação Do Amigo Bildade Bildade Acusa Jó Da Presunção E Impaciência Porque Quando O mal Está Sendo Nos Outros Nós Não Estamos Sentindo Eu Não Sinto A dor Que O próximo Está Sentindo A dor Física A ferida De Jó As chagas As perdas Eles Não Estavam Sentindo Não Era Neles Então Era Fácil Acusar Era Fácil Acrescentar A Jó Maiores Sofrimentos Do Que Ele Já Estava Passando Então Capítulo 18 Do Livro De Jó Bildade Acusa Jó De Presunção E Impaciência Então Respondeu Bildade O suíta E Disse Até Quando Usareis Artifícios Em vez De Palavras Considerai Bem E Então Falaremos Porque Somos Tratados Como Animais E Como Imundos Aos Vossos Olhos Agora Eles Se Sentem Feridos Porque Jó Falou A Verdade Para Eles Ó Tu Que Despedaces A tua Alma Na tua Ira Será A terra Deixada Por tua Causa Remover Se O Se Se Vai Fazer Remover As Rochas Vão Observando A luz Se Escurecerá Mas Suas Tendas E Sua Lâmpada Sobre Ele Se Apagará Os Seus Passos Firmes Se Estreitarão E O Seu Próprio Conselho O Derribará Porque Por seus Próprios Pés É Lançado Na Rede E Andará Nos Fios Enredados O Laço O Apanhará Pelo Calcanhar E Prevalecerá Contra Ele O Salteador Está Escondido Debaixo Da terra Uma Corda E Uma Armadilha Na Vereda Os Assombros O Espantarão Em Redor E O Farão Correr De Uma Parte Para Outra Por Onde Quer Que Apresse Os Passos O Seu Poder Será Faminto E A Destruição Está Pronta Ao Seu Lado Ela Devorará Os Membros Do Seu Corpo Sim O Primogênito Da Morte Devorará Os Seus Membros Será Arrancado Da Sua Tenda Onde Estava Confiado E Será Levado Ao Rei Dos Terrores Morará Como que Essa História Mudou Glória Jesus Da Luz O Lançarão Nas Trevas E Afugentar Luão Do Mundo Não Terá Filho Nem Neto Entre Seu Povo Mas Jó Teve Mais Dez Filhos Mas Eu Vou Deixar Para Você Ouvir No Final Da Leitura Não Terá Filho Nem Neto Entre Seu Povo E Resto Nenhum Dele Ficará Nas Suas Moradas Do Seu Dia Se Espantarão Os Vindouros E Os Antigos Serão Sobressaltados De Horror Tais São Na Verdade As Moradas Do Perverso E Este É O Lugar Do Que Não Conheces A Deus Tais São Na Verdade As Moradas Do Perverso E Este É O Lugar Do Que Não Conhece A Deus Amém Você Terminou De Ouvir A Leitura Do Dia 28 De Maio Você Ouviu Os Capítulos 15 16 17 E 18 Eu Desejo Muito Que Você Continue Ouvindo Esta Leitura Até O Final Tem Uma Surpresa Muito Maravilhosa Para Jó A Partir Do Capítulo 38 Estou Repetindo Para Você Ter Interesse De Ir Até O Final Da Leitura Deste Livro Ele Ele Diz Que Jó Não Terá Filho Nem Neto Você Vai Ver Completamente O Contrário Desta Palavra Deste Amigo De Jó De Bildade Um Grande Abraço Deus Te Abençoe Até A próxima Gravação Obrigada Por Me Ouvir E Eu Tenho Certeza Que Esta Palavra Tem Falado No Profundo Da Sua Alma No Profundo Do Seu Coração Precisamos Ter Mãos Justas Precisamos Ter Atos Dignos Corretos Diante De Deus Precisamos Ter Caráter Precisamos Ser Sinceros Precisamos Andar Com Retidão Diante De Deus Até A próxima Se Neuza Baldini